Eu fui fazer o check-up e eu já tinha tido cinco eventos cardiológicos anteriormente. Então, já tinha feito a cirurgia e estava tudo sob controle. Então, eu fui mais para um desencarro de consciência. E, para surpresa minha, foram detectados dois problemas. Um na carótida e outro na artéria do coração, novamente. E aí, eu relutei em fazer a cirurgia. Falei com o médico, o doutor Augusto, que eu já estava saturado, que eu não ia fazer mais nenhuma cirurgia. Aí, ele me explicou que eu não tinha escolha, porque esse da carótida, que estava entupido 80%, poderia me deixar uma sequela ou, então, me levar até a morte. Aí, eu não tive alternativa. Eu tive que enfrentar novamente cirurgia. Foram uma bateria de exames, né? Até alguns muito difíceis, porque você entra dentro do computador, dentro de um tubo, então, você fica muito nervoso, né? Mas, eu tive um pouco de tolerância, de paciência e consegui chegar ao final, né? Foram quando eles detectaram esses problemas. E eu acho que, todo mês, eu fazia controle. O médico que me assistia, nunca, nem desconfiou de nada, porque os meus batimentos cardíacos eram todos normais. E só lá no check-up mesmo que eles descobriram. Aos colegas magistrados, eu sugiro que não percam essa oportunidade, porque é muito salutar, além de você resolver alguns problemas, né? De saúde, previne várias outras sequelas que, porventura, puderam surgir, né? Porque a pessoa, normalmente, eu era assintomático, não sentia nada. E lá, eles fizeram a bateria de exame e descobriram todos os problemas que eu tinha. E foi a minha sorte, porque talvez eu não estaria hoje aqui para dar essa entrevista. Eu sou a irmã do juiz doutor Leonardo Luiz Passafaro. E, recentemente, eu descobri um câncer de mama, graças a um check-up que eu fui fazer. Na hora que a gente fica sabendo desse diagnóstico, é muito duro, né? Mas eu tive todo o apoio das médicas que me atenderam, o médico que me atendeu, o oncologista. Então, eles me deram toda a esperança, né? De sobrevivência e de tudo. E o tratamento está sendo muito bom, graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem. Se a gente não tivesse esse apoio lá, como é que eu ia descobrir? Uma hora dessa, eu não estaria aqui, né? Se eu não tivesse ido fazer o check-up. Eu, como irmã dele, ele está me proporcionando esse tratamento, né? Então, as pessoas que são parentes dos efetivos do plano, têm que procurar o plano, porque isso faz falta. Isso faz muito bem para a gente. Porque não só eles, mas a gente também muito bem atendido, muito bem assessorado.